No dia 11 de março, foi assinado no Palácio dos Bandeirantes um convênio de cooperação entre a Unicamp e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Com o acordo, o banco deverá investir um milhão de dólares na elaboração do Masterplan, um plano diretor que vai ordenar a criação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o RIDES. A criação de um Masterplan é você pegar uma região urbana, entender as características ambientais, geológicas, arqueológicas, até o culturais, e aí fazer um planejamento urbano para aquela região, baseado no que você quer, qual é o conteúdo que você deseja para dentro daquele Masterplan. Participaram do evento o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, a especialista líder em ciência e tecnologia do BID, Vanderlei Arradaele, além de lideranças da Prefeitura de Campinas e do Governo de São Paulo. Se deu um passo muito concreto para transformar o RIDES em realidade, que é um hub de inovação na área sustentável, que vai através do parque tecnológico instalado dentro da Unicamp, criar esse ambiente de inovação de cidades sustentáveis. Nós queremos uma concepção de uma cidade que pode se dizer a cidade do presente, não do futuro, porque as pessoas já querem uma cidade assim. Uma cidade que tenha uma energia limpa, uma cidade que tenha uma boa infraestrutura de telecomunicação, e também empresas voltadas ao desenvolvimento de produtos inovadores para o uso da sociedade. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, ressaltou a importância da sustentabilidade para o desenvolvimento econômico nos próximos anos. Nós estamos bastante preocupados com o posicionamento que nós temos que ter com relação à sustentabilidade. Aquecimento global está se provando ser um grande desafio para todos nós, com uma urgência bastante grande. Estamos também agora sofrendo com uma epidemia global do coronavírus. Foram alguns exemplos do que aconteceu e com os desafios econômicos, e quantos mercados têm sofrido especialmente nessa semana, que comprovaram que uma iniciativa como essa não é somente urgente pelo ângulo da inovação, mas também pelo ângulo da sobrevivência das grandes economias mundiais. A ideia é que o RIDES seja um distrito inteligente, onde sejam instaladas residências, empresas e serviços de diferentes tipos, além das instituições de pesquisa que já existem no local. Tudo isso combinando alta tecnologia e sustentabilidade. O objetivo é que toda a inovação que for produzida por lá atenda aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. De acordo com o plano, o hub vai ocupar uma área de mais de 11 milhões de metros quadrados, incluindo os campos da Unicamp, da PUC Campinas e do Ciatec 2, uma área estratégica para a instalação de empresas e produção de ciência. Certamente nós temos todas as condições naquela área de ter um projeto único, não só no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. Nós temos instituições públicas, instituições privadas, universidades, faculdades, nós temos institutos de pesquisa, ou seja, tem ali a condição necessária para esse projeto dar certo. O que precisa agora é realmente unir essas forças, trabalhar em prol de um projeto comum que una desenvolvimento, sustentabilidade, novas iniciativas, novas ideias e a pesquisa, que é realmente o nosso DNA. E o RIDES reúne uma iniciativa, uma visão de ser internacional número um e de reunir os maiores especialistas dedicados ao crescimento, ao desenvolvimento sustentável e o fio condutor desse desenvolvimento e inovação. Após a assinatura do convênio, a prioridade será a definição de um modelo jurídico para o RIDES e a elaboração de uma lei de zoneamento. A intenção é assegurar a continuidade do projeto pelos próximos anos. Nós temos que construir o projeto de forma que, quando você muda o prefeito, o projeto continua pertencendo à cidade. Quando você muda o reitor, ele continua pertencendo à universidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho, uma discussão intensa dentro da comunidade. Fazer esse acordo, assinar esse acordo no Palácio dos Bandeirantes, é o envolvimento do Estado de São Paulo nessa ideia. E é uma maneira de você criar a estabilidade política para o projeto andar ao longo de várias gerações. Legenda Adriana Zanotto